Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje é um vídeo, um vídeo com a resenha que eu prometi a vocês, né? Sobre o creme Diva dos Cachos, Diva de Cachos. O creme de pentear, paguei R$ 8,90, R$ 8,90, R$ 8,50, R$ 8,90, por aí. E esse aqui foi R$ 15,95. O óleo, tá? Então, creme e o coisa. Eu vou falar primeiro do creme, esse creme aqui, que é o creme de hidratação Meus Cachos de Cinema da Novex. Ele, no dia das comprinhas eu esqueci, ele ficou no banheiro e eu esqueci de pegar. Esqueci de pegar e aí eu fiz a hidratação. Sábado, segunda e quarta. Usei três vezes, todos, três juntos, tá? Eu não comprei o creme turbinado de hidratação disso aqui não, porque não me interessava. O que eu queria experimentar mesmo era o creme e o óleo. O gel também não queria, porque eu tenho gel lá dentro, tá? Pra usar outro gel, não necessariamente o da linha. E eu não usei gel nenhum, usei só o creme de pentear e o óleo, tá? Então, é isso. Eu fiz a hidratação ontem, ontem foi quarta-feira, hoje é quinta, ainda são onze e pouquinha. Hoje ainda é quinta-feira. E aí eu usei esse daqui. Gente, o cabelo ficou macio, bem macio, bem derretidinho, bem macio. Esse daqui é liberado, totalmente liberado. O que eu acho muito interessante é que ultimamente tá saindo muitos produtos liberados, né? Escala, essa Novex, Nieli Gold. Nieli Gold, fiquei sabendo que a Nieli Gold foi comprada pela L'Oreal de Paris, né? L'Oreal comprou a Nieli e agora estão lançando essas coisas diferentes. É totalmente liberado, sem parabeno, sem petrolato, liberado. Muito bom isso, gente. Isso é muito legal, isso é muito bom, tá? Muita coisa boa chegando, tem muitas novidades. É tanta coisa que não dá pra gente comprar todas as coisas que vocês pedem, que vocês esperam. Esperam que eu traga pra cá, mas é muita coisa e não dá, tá? Então, eu comprei só o creme, não comprei o shampoo, nem o condicionador, nem querer me pentear desse daqui do cinema. Eu achei melhor fazer essa jogada aqui só pra saber qual é a da Novex, tá? Então, voltando agora pro creme. O que que eu achei desse creme de pentear? Fácil de passar? Ele desliza bem, os cachos ficam firmes, bem definidos, soltinho. Agora o cabelo fica muito firme, muito durinho. Mas ele fica muito durinho mesmo. Ele leva um tempo pra... Eu coloquei o óleo na mão, todas as três vezes. Foi bem difícil de tirar todos os durinhos. Tive que ficar um bom tempo só amassando, amassando. E o cabelo foi ficando assim, cheio. Eu acho que é uma jogada do creme com óleo. E ele ativa. O cabelo fica parece que plastificado. Aí você vai soltando com óleo. Vai soltando, daqui a pouco ele fica assim, cheio. Isso aqui, gente, eu não dei volume no cabelo, não. É ele, é o creme. Isso aqui tudo é o creme. Claro que eu ajeitei o cabelo. Fui puxando, né? E tal, pra soltar, pra tirar o durinho. Fui puxando. Mas eu não meti pente garfo nem nada. Ele tá assim porque o cabelo e o creme agiram. Tá bom? Eu vou virar pra vocês verem como é que ele tá atrás. Pra vocês verem como é que tá o cabelo atrás. Ele tá todo definido. Eu dormi essa noite, prendi o cabelo. Quando foi de manhã, eu não precisei de nada. De nada. Eu simplesmente soltei o cabelo. Tirei o elástico. Soltei o cabelo, balancei. E aí ele foi, naturalmente, foi se ajeitando. Depois eu dei uma ajeitada com a mão e tal. Pra não ver se não tinha nada em pé. E aí saí. E o cabelo tá assim. E agora eu vou tomar um banho daqui a pouco. Vou deitar e eu vou prender ele no alto da cabeça. Tá? Então é isso. O cabelo tá assim. Deu pra vocês verem bem, né? Dá pra ver bem. Bem de pertinho agora. De pertinho. De pertinho assim. Tá? O cabelo tá todo arrumadinho. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL